Você sabia que a Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, é o local onde estão localizadas as famosas estátuas de pedra conhecidas como Moais? Essa ilha é um dos lugares mais remotos do mundo e tem uma história e cultura intrigantes. A Ilha de Páscoa fica no Oceano Pacífico, a cerca de 3.700 quilômetros oeste da costa do Chile, país ao qual pertence. Ela é famosa por suas estátuas colossais de pedra esculpidas pelos antigos habitantes da ilha, os povos Rapa Nui. Os Moais são enormes estátuas monalticas que variam em tamanho e detalhes, mas a maioria deles representa rostos humanos e corpos com cabeças alongadas. O processo de criação e transporte dessas estátuas é considerado uma conquista impressionante, pois algumas delas pesam várias toneladas. Uma das maiores curiosidades sobre os Moais é como os antigos habitantes da ilha conseguiram erguelos e movelos para suas localizações finais, uma vez que muitos Moais foram colocados em plataformas conhecidas como Arru. As teorias variam, mas uma hipótese sugere que eles foram movidos com o auxílio de cordas, madeira e técnicas de balanço. A Ilha de Páscoa é um local cheio de mistérios e encantamento, com sua cultura única e as imponentes estátuas Moais, que atraem turistas e pesquisadores do mundo inteiro. Sua história ainda é objeto de estudo e debate, tornando a Ilha de Páscoa um lugar intrigante e misterioso.